Fala galera, aqui quem? Fala o Vagabes com mais vídeo pra vocês de Rocket League E hoje galera, eu separei pra vocês uma lista das rodas mais bonitas do jogo, do Rocket League Obviamente, na minha opinião, é claro E mano, só queria dizer que aqui não tem só a roda cara, tá mano? Porque são os meus gostos e pra mim não quer dizer se a roda é cara, é bonita, saca? A beleza da roda não é relacionada diretamente com o preço Às vezes é, mas muitas vezes também não E mano, eu já separei aqui algumas das rodas, eu só separei das rodas exóticas importadas muito raras, beleza? Das rodas incomuns, lá as comuns, tipo Sunburst, Vortex, Túnica, DS, aquelas padrões pintadas Eu não vou botar nessa lista aqui, porque senão iria ser uma lista um pouco maior e ia demorar muito também Porque aquelas rodas comuns eu acho bem bonitas também, mano Então só separei as exóticas, as muito raras e importadas, beleza? Tem mais uma classe? Acho que não, né? Enfim, mano, vamos começar aqui com a listinha que já começa Eu já vou começar com a apelação, né? Com o óbvio, né, mano? Começa com a Zomba, que creio que a maioria gosta da Zomba E mano, eu separei quatro cores da Zomba que eu acho muito foda, que eu curto demais Claro que eu curto todos os set da Zomba, mas separei as quatro mais bonitas pra mim, mano Que é a cor branca, obviamente, que é a roda mais cara do jogo, fora a roda da Alpha, né? E a Zomba Preta também, essas duas, mano, se destacam pra mim em beleza A Zomba Preta, sério, eu curto demais, mano Eu não sei porque ela vale pouco, pra mim ela vale pouco pela beleza que ela tem Pra mim a Zomba Preta chega a se igualar a branca também, porque eu acho muito bonita Sério, a Zomba Preta pra mim é muito foda mesmo E também eu botei outras duas cores que eu curto muito na Zomba, que é a roxa e a vermelha, mano Que custa em média de R$10,15 essas rodinhas roxa e vermelha na Zomba Mas que eu acho muito style, mano, sério, eu curto demais a Zomba roxa e a vermelha Por isso que tá nessa listinha, beleza? Seguindo a lista aqui, mano, tem outra roda que eu acho que é meio óbvia, né? Que a maioria também gosta e eu também não deixo de gostar Que é a Voltaic, que antigamente ela se chamava Lightning E, mano, a Lightning vermelha na real, a Voltaic vermelha Antigamente era a roda mais cara do jogo, mano, se eu não estou enganado, né? E eu sempre curti ela, por isso que ela está nessa lista A Voltaic vermelha, a roxa e a verde, mano Que eu acho essas três cores da Voltaic muito bonitas, mano, sério A vermelha pra mim, mano, hum, demais A roxa também muito foda e a verde sensacional, mano, sério Essas três cores da Voltaic pra mim se destacam muito Por isso que eu curto demais elas Outra roda que eu também curto, mano, que eu não sei se a maioria gosta Eu nunca vejo muita gente usando Que é uma roda um pouco esquecida até Mas que eu curto muito ela, sério, mano Eu gosto muito da animação dessa rodinha Que é a Pulsos, mano, sério Eu gosto muito da Pulsos, acho uma roda Com animação bem da hora, porém eu só separei Uma cor da Pulsos que eu curto bastante Mesmo, que é a vermelha, mano Sério, a Cryson, né? A Pulsos Vermelha, mano, pra mim é a mais bonita Dessa rodinha, a cor mais bonita dessa roda, né? E por isso eu fico aqui, mano Porque, sério, eu acho a Pulsos uma roda muito Legalzinha, né? Minha opinião A animaçãozinha dela, eu curto bastante, por isso Que a vermelha é a minha favorita também E seguindo essa onda aqui de rodinhas Um pouco mais esquecidas, digamos assim Tem essa aqui, mano, que uma vez era Muito usada, se não me engano, um tempo atrás Quando não tinha tantas rodas assim no jogo, né? Que é a Discoteque, né, mano? Que é uma roda muito foda Sério, eu curto essa roda até hoje Eu uso bastante ela no Alpha Console também Embora eu não tenha gravado muitos vídeos com ela No Alpha Console, mas eu curto muito Principalmente as cores Cobalt e a Branca, mano Sério, Cobalt e Discoteque Eu não sei porquê, mano Eu acho muito foda, cara Eu não me pergunto porquê Eu só olho pra ela e falo Mano, essa roda é bonita Sério, essa roda é bonita E também a Discoteque Branca Que uma vez era muito mais barata Hoje em dia já vale bem mais É muito mais caro Vale muito mais case, né? Mas teve uma época que tava valendo muito barato, mano Sério Essa rodinha eu sempre curti muito ela Então por isso que ela tá nessa listinha Agora vem uma roda que É o óbvio do óbvio Acho que é até mais óbvio que a Zom Mas não sei, fica aí parelho Entre as duas rodas mais bonitas no jogo atualmente Que é a Draco, né? Mano, a Draco é uma roda muito foda Acho que a maioria também gosta da Draco 90% Eu acho a Draco bonita E pintada, mano A Draco pintada Vou te falar, hein, mano Que roda foda pintada Sério Que roda demais Mano, eu separei três cores da Draco Que eu acho mais bonitas, mano Que é a vermelha A verde E a Sky Blue Ah, Vagados Por que a branca não tá aí, mano? Que é a mais cara, né? Da Draco Ah, não sei, mano Eu não vejo tanta beleza assim na Draco branca Sei lá Parece que não tem tanta vida assim a roda Na minha opinião, é claro, né? Então eu prefiro muito A vermelha e a verde, mano Pra mim, sério A verde Mano, que Draco delícia Essa vermelha e a verde Sério Essas duas são demais E a Sky Blue também Que pra mim é foda Debaixo também, né, mano? E agora tem uma rodinha Que eu já mencionei em um vídeo De rodas bonitas e baratas, mano Que eu também vou botar nesse vídeo aqui, mano Que é uma roda que eu curto muito Que é a Chacra, mano A Chacra Porém, eu só separei uma cor dela Que é a minha favorita Eu só não botei naquele vídeo De rodas bonitas e baratas Porque naquele vídeo Eu separei as rodas de no máximo 5 keys E nessa aqui Pode ser qualquer preço, certo? Que é a Chacra preta, mano Que é a minha favorita Sério Eu curto essa Chacra muito Eu acho muito style Não tem animação nem nada Mas eu acho O design dela bonito Bem escondidinho Muito foda, mano Sério A Chacra preta pra mim É foda demais, mano Demais E também tem essa roda aqui Que eu também mencionei Naquele vídeo De rodas bonitas e baratas Que é a Spirales, mano Que é uma roda muito rara Demais Eu curto muito Essa roda Spirales E eu separei 4 das cores dela Que eu acho muito pica Minhas 4 preferidas, mano Que é a branca A vermelha A verde E a roxa Nessa lista tem basicamente Essas cores, né Branco, vermelho Verde, roxo Preto, né Porque são minhas cores preferidas, né E mano, sério Essas rodas Essas cores da Spirales Perdão Elas são muito foda Sério, a roxa Eu já falei da Spirales roxa Em outro vídeo Mas a Spirales roxa É foda muito Mano Que roda linda, sério E pra finalizar Aqui essa lista, mano Tem essa roda também Que é de recompensa Da Que assiste as lives Da Twitch, mano Que é a Pax, né, mano Que é uma roda muito bonita Eu separei só uma cor dela Porque as outras Eu acho que não me chamam muito a atenção Também acho muito bonitas, né Mas eu separei aqui Mas me chamou a atenção Que é a Pax Branca, mano Que é uma roda também muito cara Que eu não tenho condição de comprar Mas que eu uso no nosso console Eu acho foda Demaciadamente foda Mano, sério Essa roda é linda demais, galera E bom, mano Nesse vídeo de hoje Era só Dizendo as rodas mais bonitas Do jogo Na minha opinião, é claro Aí vocês vão comentar Ah, Gabs Por que tu não botou aquela roda? Por que não falou dessa roda e tal Dessa cor e tal Mano, é minha opinião, mano Eu vi todas as rodas do jogo Eu não me esqueci de nenhuma Aqui na minha lista, beleza Eu lei todas E as que eu achei mais fodas Eu botei, certo E lembrando Eu só não separei aquelas rodas Comuns do jogo, né Tipo o Sunburst, Vortex A GS preta também Que é uma roda que eu curto muito Mas que não está nessa lista Por motivos que ia durar muito, né O vídeo e tudo mais, mano Então é isso Comenta aí embaixo As rodas mais bonitas Na sua opinião no jogo Independente do preço Se é uma key Se é 400 milhões de keys Comenta aí, beleza Que eu vou gostar de ler E ver o gosto de cada um Beleza, mano E é isso, galera Se você gostar do videozinho Não esqueça de deixar o like Que me ajuda demais, galera E é isso, mano Aquele abraço Nos vemos no próximo vídeo Valeu E eu fui